E o homem suspeito de fornecer cetamina à família da ex-sinhazinha do boi garantido, Didia Cardoso, que morreu depois de uma aplicação da substância, se entregou à polícia em Manaus. José Máximo de Oliveira é dono de uma clínica veterinária e era o último foragido suspeito de fornecer o produto à família da ex-sinhazinha. Outros dois funcionários da clínica foram presos na última sexta-feira. No mesmo dia, Bruno Cardoso, que era companheiro de Didia, também foi detido junto com o seu personal trainer, o Atos Silveira. O caso segue sob investigação.